Música Salve rapaziada, a Hazuki aqui com o Desde o Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Vamos hoje pegar aí a localização de um personagem Tá aqui ó, no topo do vento, o espectro do anel Vamos definir ele como destino aqui Só que eu acho que ele só fica disponível a noite né Enfim, a gente vai viajar pra cá Vamos colocar aqui a noite vai, que eu quero ter certeza que eu não vou perder a viagem Pronto E vamos colocar aqui o topo do vento O espectro do anel Vamos seguir a trilha aqui e desbloquear esse personagem Que é muito legal também, é um dos principais aí Ah, ele tá lá dentro daquela gruta dos infernos ali Beleza, a gente vai precisar do Legolas então Pra fazer ali o... A barra Oxi E aqui a gente vai precisar do... Do personagem forte né, do Berserker ou do Sauron Como eu já abri o portão uma vez Não precisa de novo Mas você vai precisar de um personagem que interaja Com aquelas barras laranjas Tá, vamos achar esse carinha aqui agora Nesse lugar apavorante Ei, ei Se você vier aqui e tiver de dia Ah, eu não quero Se você vier aqui de dia provavelmente não vai ter essa side quest Sai daqui mano, esse escorpião Ai que droga Bom, vou comprar ele rapidinho aqui E vazar desse lugar maldito aqui Sai, eu não quero bloco de imitril Ah, socorro Socorro Sai daqui Sai daqui mano Esses bichos vão ficar me perseguindo agora Tá, beleza Vamos ver aqui O... Espectro Nem vi mano Paguei acho que 200 mil né Espectro do anel Crepúsculo Crepúsculo? Crepúsculo é outro filme né Vamos lá Olha que legal velho Eu queria saber se tivesse de dia Se ia aparecer essa side quest aí pra mim Bom O personagem é esse Bem bacana né É o espectro do Ele vem aqui com a Espada do espectro do anel Queria passar pro outro lado lá Não vai ser impossível aqui E ele é bem maneiro Diferente de todos os personagens né Ele é um Um fantasmão Olha a cara dele Que da hora Tipo ele não tem nariz né Só o crânio Bem louco Esse aí do time dos vilões Eu acho que esse aqui é o mesmo que esse aqui Ó Tem espectro do anel Crepúsculo e tem Espectro Espectro do anel Porque O que acontece Quando o Frodo bota o anel Ele vê esses espectros Desse jeito aqui No filme Não sei se vocês estão lembrando Né Então acho que eles são assim No mundo paralelo lá Que vai o Frodo Quando ele bota o anel Bem interessante né Então tá Esse foi aí O espectro do anel Crepúsculo Que já logo nos remete Aquele filme horroroso E dos vampiros Mas tá aí né Será que eu consigo segurar ali Aí agora E agora socorro Socorro Beleza Eu vou ficar preso aqui Até amanhã E muito obrigado Você inscrito no canal Pelos comentários Pelos likes Pelos favoritos Pelos compartilhamentos Muito obrigado De coração mesmo Vocês estão me ajudando demais Aí no canal Se você ainda não é inscrito Dá uma olhada lá No Deus do Atari Que tem muito vídeo bacana De jogos Lego Quase dois mil vídeos Lá no canal Então Não deixe de ir lá E se gostar Se inscreva Valeu Vou vazando Até o próximo vídeo Tchau